Destaque Rural Notícias Patrocínio Grupo Floss Manejo e Fisiologia Caminhos para Alta Produtividade E Show Rural Copavel Nós somos a mudança Pessoal, os governos deveriam começar a fazer o que agora aqui nessa semana o governo do estado de São Paulo decidiu fazer decidiu eliminar 18% dos impostos de toda a hortifruticultura mais de 100 produtos desde abobrinha até vaja 100 produtos e olha só que loucura o produtor produzia uma alface produzia banana, o que fosse e embalava colocava numa embalagem bonitinha para vender para o mercado só porque colocou numa embalagem pagava 18% de ICMS ia vender uma batata uma abobrinha, cortava, picotava para vender num saquinho 18% de ICMS e o governo aqui acabou com isso e a partir agora de 1º de fevereiro esse imposto caiu o Brasil precisa diminuir impostos e precisa diminuir a burocracia e para que isso aconteça é necessário que a sociedade organizada do agronegócio brasileiro se reúna chame e convoque boas pessoas que tem no governo para juntos entrarem com essas essas desonerações essa sim é uma desoneração justa que foi inclusive aprovada pelo CONFAS que é o Conselho Nacional da área da fazenda brasileira portanto no estado de São Paulo 18% a menos de ICMS em todos os produtos da hortifruticultura que recebessem algum nível de embalagem algum nível de corte coisa simples nada industrializado e isso entrava como se fosse industrializado um absurdo que foi agora demovido só esperamos que essa desoneração chegue na ponta da gôndola dos submercados nas feiras nas mercearias que diminua o preço e consequentemente que as pessoas possam consumir muito mais os maravilhosos produtos frutas, hortaliças, legumes e verduras vamos mudar o Brasil Destaque Rural Notícias Patrocínio Grupo Floss Manejo e Fisiologia Caminhos para Alta Produtividade e Show Rural Copavel Nós somos a mudança